Música Caros amigos, sejam bem-vindos ao último episódio da semana, dia de São João, portanto, quem está a usufruir do feriado que tenha tido uma belíssima noite e que hoje aproveite bem este dia para descansar o mercado não para, portanto, temos que continuar aqui a fazer o nosso trabalhinho e hoje vamos analisar algumas notícias, mas acima de tudo vou dar destaque a um tema que se tem falado ao longo das últimas semanas, alguns meses, se estamos perante o grande reset dos mercados desta bolha financeira, desta bolha económica, até que ponto não estamos perante um inverno prolongado em todos os mercados, inclusive as criptomoedas, portanto, recomendo que fiques até ao final mas antes de avançarmos, vamos dar aqui só um pequeno destaque ao patrocinador deste episódio portanto, a CoinEx é uma plataforma que já existe desde 2017, onde tens acesso a tudo aquilo que é comum numa plataforma, podes fazer swap trading, podes fazer trading de spot, trading de futuros tens direito também a airdrops, tens acesso às tuas ordens, portanto, tudo aquilo que normalmente uma plataforma possui, podes encontrar também na CoinEx e tens o referral no final do episódio, na descrição do episódio para aceder também de destacar também a CoinEx, que ela anunciou uma parceria com a MetaBlock portanto, é uma empresa brasileira, no nordeste brasileiro que vai adquirir um terreno num metaverso, portanto, muito curiosa esta ligação de uma plataforma de uma exchange com o metaverso, vamos ver o que é que vai ser daqui, vai ser interessante de continuar a acompanhar e também dizer que a CoinEx criou uma campanha global de doação de livros às crianças carentes, enquanto professor e enquanto cidadão também acho que este tipo de iniciativas são efetivamente de grande valor portanto, eles têm uma formulação que é a CoinEx Charity e que deu 10 mil livros para a Turquia, para crianças que estão na Turquia e esta campanha deles, que vai terminar no dia 20 de junho vai contemplar uma série de países, portanto, Turquia, Síria, Tailândia, Vietnã, Idonésia, Nigéria entre outros, portanto, parece-me uma excelente iniciativa aqui é o layout tradicional da exchange, onde vocês podem fazer todas as vossas transações e vamos aproveitar agora também para falar um bocado da BTC, neste caso do fazer invertido primeiro vou falar sobre a BTC e depois é que vou lá para as notícias mas aquilo que eu queria destacar numa perspectiva semanal porque hoje é sexta-feira e normalmente o mercado, aquilo que acontece ao fim de semana não lhe dou grande credibilidade aquilo que me parece é que nós estamos a fazer uma possível vela de inversão isto aqui é, o raio é pequenino, ou seja, podemos estar aqui perante um martelo nós tivemos na semana passada um raio de compra significativo portanto, esperamos nós que seja o suposto bounce pelo menos aquilo que eu tenho falado, aliás, dos 27, 28, 29 mil dólares seria benéfico também para a BTC até para manter algum espírito das pessoas não estarem constantemente em depressão que também para depois, se calhar, aquelas pessoas que querem entrar em short mais tarde poderem entrar num short nesta zona pelo menos é uma zona que eu provavelmente vou estar interessado em começar algumas posições em short portanto, aquele possível bounce depois de tantas semanas consecutivas pode estar a começar a surgir ou então, vamos ver como é que vai terminar a semana hoje é sexta-feira, não é? podemos fazer apenas uma doji candle simples que pode ser uma vela de inversão ou de pausa na tendência que está a decorrer portanto, vamos ver se de facto há uma inversão na próxima semana muito curioso aquilo que está a acontecer com Ethereum, BTC e porque estou a falar isto por causa das altcoins reparem bem, na semana passada tivemos um tal martelo com muita pressão de compra portanto, isto é claramente um martelo que pode iniciar uma inversão de tendência olha, reparem, tivemos aqui outro 7 de Março de 2023 e agora estamos a ter a confirmação dessa inversão de tendência eu sei que é sexta-feira, faltam duas semanas vamos ver o que é que vai acontecer mas também com um raio da pressão de compra portanto, esta estrutura parece uma estrutura ascendente de querer subir o que vai ser benéfico para as altcoins temos aqui claramente uma resistência na zona dos 0.056 e depois temos outra resistência também logo na zona aqui dos 0.062 portanto, vamos ver se esta tendência vai se confirmar a médio prazo portanto, vamos então continuar nas nossas notícias e tem aqui a Conex então para utilizarem, se quiserem para as vossas trades Meta, Microsoft, Epic Games e outros unem-se para criar um HTTP do Metaverse portanto, é muito curioso o que é que está a acontecer aqui portanto, estamos a falar de empresas com um peso muito grande no mercado e neste momento elas estão a unir-se para criar um próprio Metaverse portanto, eu acho que isto é um alerta para as Sandbox para as Decentraland que andam por aí e que têm que se pôr à perna porque com nomes destes, Facebook, Antigo Facebook, Microsoft e Epic Games entraram no Metaverse eu sei que não é obrigatório existir apenas um único e exclusivo Metaverse mas é preciso dar a perna porque isto são empresas que têm um capital muito grande e que já têm muitos seguidores e sabem bem fazer os seus projetos portanto, temos de ter aqui um caso sério de competitividade ao nível do Metaverse agora, uma coisa é certa que eu já tenho andado a referir isto há muito tempo o Metaverse vai ser uma tendência clara dos próximos tempos tal como o gaming, tal como os NFTs também a questão é se as empresas do mercado tradicional vão roubar o protagonismo às empresas ou aos projetos que já estão na blockchain Solana cria um telemóvel portanto, temos a falar do Solana Mobile Stack é muito curioso e tenho que tirar o chapéu aqui a Solana porque e aqui neste artigo todo há uma comparação com a Apple e com a Ethereum e também algumas críticas relativamente a Solana mas as críticas estão associadas ao problema que a blockchain tem tido de falhar algumas vezes e de parar algumas vezes agora, a nível de inovação tiro-lhe o chapéu por exemplo, a Ethereum já está cá há muito mais tempo nunca fez, por exemplo, uma coisa como estas de ter um telemóvel Web3 já apto e pronto a ser utilizado portanto, é aquilo que eu digo nós precisamos de competitividade no mercado nós vamos ter várias blockchains a funcionar e quero muito que Solana tenha sucesso porque nós precisamos efetivamente de uma blockchain que seja rápida seja barata e que permita a ação em massa portanto, muitos parabéns à Solana O Tesouro do Reino Unido rejeitou a proposta de coletar informações sobre carteiras privadas portanto, lembram-se há uns tempos atrás que estava a dar uma grande celeuma na Europa aliás, isto e continua a dar estamos a falar de quantias muito pequenas julgo que acho que era cerca de 500 ou 1000 euros em que as pessoas tinham que tudo tinha que ser declarado as ex-excentes tinham que declarar quem eram as pessoas ou seja, ia ser uma trabalheira monumental e não ia ser fácil estamos a falar de ledgers, de treasures de cold wallets que pessoas lá por terem esse dinheiro que têm que dar os seus dados todos e então, o Reino Unido rejeitou esta proposta e que exige a coleta dos dados e de acordo com as normas do GAFI para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo usando criptotipos fez-se necessariamente identificar o remetente e o destinatário dos ativos transferidos e incluídas DEX e as carteiras privadas obviamente que eu estou aqui a ler para quem não está a ver o vídeo em vez de exigir a coleta de informações do destinatário e do remetente espera-se que as empresas de criptografia coletem estas informações apenas e aqui é que está na minha opinião a questão central apenas para transações identificadas como risco e financiamento ilegal ou seja não tratar tudo por igual e não desconfiar de tudo só porque tem uma cold wallet mas acima de tudo quando há uma desconfiança de algo que esteja a ser menos lícito investigue-se e apure-se e peça-se então as informações eu acho que é uma forma muito inteligente e espero que aquilo que está a acontecer no Reino Unido e julgo na Alemanha também sirva de bitola para o resto da Europa e trate igual o que é igual e trate diferente aquilo que é diferente BlackRock apoia Bitcoin isto fica queda convém sempre lembrar que a BlackRock é considerada a maior gestora de recursos financeiros do mundo e é muito importante que o seu CEO e a própria BlackRock encarem a Bitcoin como algo amigo como um investimento interessante e que deve então disponibilizar esse investimento aos seus clientes portanto o Rick Ryder o CEO da BlackRock considera a Bitcoin uma tecnologia durável ou seja não é apenas uma coisa uma moda passageira digamos assim e ele complementa que embora a bolha tenha sido gerada e é verdade nós tivemos uma subida muito grande do preço a correção do preço era necessária ou é necessária e é benéfica ao espaço cripto na sua explicação ele relembrou a bolha da internet ocorrida na década de 1990 que àquela época inúmeras empresas receberam dinheiro fácil para trabalhar nos seus projetos lembro-me que lembro-me não pelo menos aquilo que eu li foi que o .com tudo o que era .com facilmente agariava capital e facilmente era gerada uma empresa e ganhava-se dinheiro assim até que depois arrebentou e foi o que foi portanto se estamos a repetir esse padrão será efetivamente risonho o futuro para a Bitcoin e para o espaço cripto apenas aqui um dado on-chain para falar sobre este bear market a distância a dimensão deste bear market portanto aqui segundo a glass node nós estamos dentro das normas dentro do padrão de um bear market normal porque se vocês repararem aqui de 2015 nós tivemos um bear market máximo ou melhor a descida mais pronunciada foi nos 83.8% e foi ocorreu peço desculpa 410 dias depois do seu topo em 2018 foi 362 dias foi atingido a zona dos 84% portanto 79 a 84% e depois nós tivemos aqui outro eu que já não considero bear market foi o crash do Covid foi 260 dias com um crash de 74% neste momento estamos com 73.3% e 435 dias depois do início do bear market muita gente aponta que não foi com a 97% e os 69 mil mas foi a primeira vez que foi aos 65 mil se não estou enganado portanto estamos na zona já acima dos 70% vamos ver se de facto vamos repetir o passado ou se vai ser algo completamente novo e vamos agora falar sobre o tema principal deste episódio até que ponto estamos perante um reset a nível financeiro e económico eu aqui trago o senhor Willem Middlecoff aqui numa entrevista dada ao Sandberg Research ele é o autor de um livro que fala exatamente sobre o grande reset foi alguém que já preveu exatamente aquilo que está a acontecer agora com uma crise a nível alimentar com uma crise energética portanto acho que é muito importante estar a ouvir alguém que tem uma perspectiva tão lúcida sobre os tempos que vinham aí e que ele antecipou ao longo de alguns anos portanto vamos ouvir e a primeira coisa que ele fala é exatamente sobre a crise que nós estamos a atravessar e vamos ouvir contra a É a mega crisis, que são a food crisis, a energia crisis e a guerra, a geopolítica crisis. E eu acho que governantes e central bancos estão quase panhando, porque eles solvam cada crise durante 20 anos por mais de 20 anos, por mais de mais dinheiro. Você pode produzir as mais dinheiro que você quiser, você pode produzir o balanço de central bancos, as far as você quiser, não há limite, você pode produzir o balanço de central bancos. Mas uma vez que a gente desloucava, e uma vez que a gente desloucava, você não pode fazer nada, você precisa de fazer o valor, mas você não pode fazer o valor. Mas vamos falar sobre isso, porque é exatamente o que acontece no US, onde eles estão ativando o valor de crescimento. Por que você diz que eles não conseguem crescer? Pois eles estão ativando o valor de 0% para 1%. Paulo Volker, ele precisava de recuperar o sistema em 1980 por elevar o valor de 20%. E nós precisamos voltar um pouco para a história. Nós tivemos o início do dólar, Wertham-Woods, em 1944. O dólar é tão bom como o dólar. O dólar foi fixado para o dólar. Isso foi bem, até o 1960. Quando o U.S. printedu muito dinheiro, eles perderam controle sobre o dólar. O dólar foi para R$800, de R$35 a R$800 em um número de anos. Há uma dólar crise, há uma inflação em 1970. Paul Volcker needed to rescue o dólar. Ele fez. E então, nós tivemos 20 anos de declínio de interest rates. Então, depois de 1918, nós tivemos 20 anos de declínio de interest rates. O dólar foi diminuído. E então, nós tivemos a primeira crise em 2000. A tech bubble implodiu. E então, nós tivemos a segunda crise em 2008, a real estate crisis. E então, nós tivemos a terceira crise, que foi em 2020, com Covid. E nós tínhamos todas essas crises por printing dinheiro. E agora, o bug está aqui. Agora, eles estão caindo. Agora, eles estão caindo. E não é só o FED, mas o ECB, os central bancos em todo o mundo. Porque você só pode resolver essa situação por reduzir o aumento de 5%. O aumento de 5%. O aumento de 7%, 8%, 9%. Olha outros países do mundo. Então, eles estão caindo. Eles estão caindo rates para esses níveis, para trazer inflation. Mas agora, eles precisam trazer inflation. Mas eles não conseguem trazer rates para 10%. Então, o que eles podem fazer? 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 É criar uma recessão. Criar um soft landing. E isso é o que está acontecendo agora. Então, eles estão caindo a recessão? Ou então, eles estão caindo a recessão? Ou então, eles estão caindo a recessão? Bem, Jame Dimon, essa semana, scared a markets a bit por dizendo, prepare for a coming storm. E ele disse, eu não sei se vai ter uma sombra ou se vai ter um samba ou se vai ter um samba. Mas, isso está ficando difícil. Especialmente, eu acho, na winter. Porque, então, nós temos essa energia crisis. A energia price vai ter muito alto. Bem, isso é o que nós estamos falando. Aqui nós estamos em Europa, onde as pessoas estão pagando 100, 200 euros mais por energia. Por mês. Por mês. E aqui, os ricos países, como Holanda e a Suíça, nós não gostamos, nós podemos pagar. Mas, os Estados Unidos, os países como Litoria, Estonia, as pessoas, 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 não pagam isso. Então, haverá uma grande, uma enorme, uma crise no próximo winter. E, você pode ter essa crise de comida. E, se você ver o que está acontecendo agora no Libanon, na África, há algumas realidades que já estão começando. E é apenas alguns meses depois que a guerra começou. E essa guerra não será terminada. a questão. Pronto. Isto, de facto, não são boas notícias. Pelo menos, não é uma perspetiva muito animadora. Mas, é importante estarmos cientes daquilo que está a acontecer. E, tínhamos uma perspetiva de longo prazo. Eu acho que, o pior, virá para vir. Está para vir. Eu acho que vai haver, de facto, muitas pessoas que vão sentir algumas dificuldades. Se, neste momento, já estão aflitas com o aumento do preço das casas, com o aumento do preço dos bens mais essenciais, vai haver, provavelmente, default de muitas famílias. E isto, obviamente, não é bom para as economias. É claro que, normalmente, os mercados reagem de uma forma antecipada. Reagem antecipadamente à crise. Ou seja, começam a cair mais cedo, mas também depois começam a recuperar mais cedo. Vamos ver se é isso que vai acontecer no futuro. Mas esta ideia que pode ser algo apenas de, se calhar, de uns meses. Infelizmente, acho que não parece que seja assim. Pelo menos segundo aqui o que este senhor está a dizer, o senhor Willen. Vamos, então, agora, falar sobre o que é que ele encara como o grande reset. Aquilo que está a acontecer neste momento. Se nós estamos, efetivamente, neste reset que ele tinha apontado. Vamos, então, ouvir. Acho que estamos no reset. Há discutido isso antes. de novo. um, 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 o um, 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 o rúss, countries in the east and he's pointing to russia and china working together he calls the people's bank of china the chinese central bank the central bank of all commodities because they can do all the arbitrage now so we we here in the west don't want to have the commodities from russia now but they all go to china so china can keep all these commodities for their own use or can sell them so china is getting much more powerful without firing a shot and this credit suis report clearly states that 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 we're witnessing the change of the international monetary order and it's now all around commodities and the eastern countries like china russia say it's these are our commodities is your problem so with the reset who wins who loses who comes out on top the west loses and we're still quite arrogant because by all the sanctions we imposed on russia we think we have putin cornered right but if you study the sanctions um there are only i think the western countries which have one half billion people living there who agree on the sanctions and that's six billion people living in countries in latin america uh middle east africa asia who don't support sanctions so the west is a minority but we still think we can uh make the rules um for for everybody to play and and now there's a huge disconnect between the west and and the rest of the world and if you listen to commentators on tv or in china in middle east and also india um they're fed up with the double standards in the west yeah absolutely lisa is it is a big leap is a big leap and a big leap since in a half the world and we're looking back after that we have looked at the And we think this was the start of alterations深ly in terms of a massive macro economy and of importance to it in terms of geopolitics in both countries. The next two years we have looked at the dollar and what happened at the dollar? The dollar of the start of what? What did the dollar exist at the US? Unidos daqui a uns anos, o que é que aconteceu à China nos anos seguintes a esta crise, o que é que aconteceu à Rússia, o que é que aconteceu à Europa nos anos seguintes, portanto estamos de facto perante um abanar de um saco de papel, digamos assim, com muitos papeizinhos e que estavam todos direitinhos e encaixados uns nos outros e neste momento está-se a abanar tudo e vamos ver quais são os papéis que vão ficar por cima e quais são os que vão ficar por baixo, portanto vai ser muito interessante, espero que a liberdade permaneça e a democracia vença e que tenha algum receio efetivamente do que poderá acontecer no futuro se certas potências como aqui foram referidas tornarem-se cada vez mais potências e façam também parcerias que se tornem mais fortes. Mas qual é o papel das criptomoedas, qual é o papel da Bitcoin, o que é que vai acontecer ou o que é que está a acontecer na Bitcoin, o que é que vai acontecer no futuro. Obviamente que são interrogações que todos nós temos, ele aborda ligeiramente a situação da Bitcoin, ele é um defensor que se deve ter ouro físico, bem como prata e também Bitcoin, obviamente Bitcoin não pode ser física, mas vamos ouvir o que é que ele fala sobre a Bitcoin. O que é que ele fala sobre a Bitcoin e o pressão que nós temos visto, obviamente que ele tem um pouco de volta de onde nós estamos, mas é isso o tipo de cripto o que é o seu pensamento? O que é que você está pensando no cripto? Se você estudar cripto, você tem esses muito fortes ciclos e eles são muito mais rápidos do que na commodities. É a DNA. Comodidade é década. O ciclo de cripto é um pouco de anos. Se você estudar os ciclos, nós tivemos um ano de 2021, nós estamos no winter agora. Olha só o altcoins e o que acontece com a Luna, eles vão para zero. Bitcoin, eu acho que é um por de 30, nós podemos ir para 22,000 ou 23,000, mas então é um por de 30,000. Eu estou adicionando agora, porque eu acho que esse cripto winter vai ser over in a few months, and then I expect a strong jump towards 100,000, at least. Olha, não me importava nada, senhor, subscrevo já. É claro que não estamos a falar de BTC a 22,000, nós já fomos aos 17,000 e qualquer coisa, mas é alguém que está otimista relativamente à Bitcoin, portanto esperemos que a sua projeção que acertou tão bem no mercado tradicional, que também seja certeira no mercado tradicional mundo cripto. E agora para terminarmos, eu acho que trouxe aqui uma notícia que, no meu entender, tendo em conta todo o cenário negativo que está a nível mundial das políticas financeiras e daquilo que vai acontecer na sociedade e uma possível recessão que nós vamos estar aqui a falar, independentemente disso tudo, o mundo não para e tal como eu ontem falei no episódio, estamos a ter uma evolução constante da adoção no espaço cripto. Portanto, esta notícia diz que a adoção global da Bitcoin deve atingir 10% até 2030, portanto é um relatório da Blackware Intelligence, portanto foi um relatório que saiu na última quarta-feira. Portanto, ele chegou a esta previsão examinando as curvas históricas da adoção de nove tecnologias disruptivas anteriores, incluindo automóveis, energia elétrica, smartphones, internet e mídia social, juntamente com a taxa de crescimento e adoção da Bitcoin desde 2009. Segundo o estudo, diz que todas as tecnologias disruptivas seguem um padrão de curva S exponencial semelhante, mas tecnologias baseadas em rede, mais recentes, continuam a ser adotadas muito mais rapidamente do que o mercado espera. Usando a média e a média ponderada das curvas históricas da adoção da tecnologia, bem como a taxa de crescimento e da adoção da Bitcoin, o relatório conseguiu chegar à sua previsão. Ele disse que com base em uma métrica chamada Suma Cooperativa de Crescimento de Entidades Líquidas e a previsão da Bitcoin, é cagando a palavrão, de 60%, prevemos que a adoção global da Bitcoin ultrapassará 10% no ano de 2030. Portanto, está aqui o gráfico supostamente segundo o seu estudo, em que nós temos aqui a porcentagem de população que está a utilizar a BTC, portanto estamos a falar desta curva verde, e o supply, a emissão de supply de BTC, que é esta curva aqui amarela. Nós estamos ainda nem aqui muito cá em baixo e poderá que temos então ter esta adoção. Reparem bem aqui o efeito do halving muito visível que podemos constatar aqui no gráfico. Também dizer que, segundo este relatório, a tendência geral é clara, eles dizem que não podem dizer que é uma garantia, e isto é apenas uma previsão, mas eles dizem que a tendência geral é clara, há uma alta probabilidade de que a adoção global da Bitcoin cresça significativamente no futuro e portanto o preço também. O relatório e o modelo foram revistos por vários investidores e analistas de criptomoedas, incluindo a Arkinvest, a Arcane Assets, Amdax Asset Manager e M31 Capital. A adoção de criptomoedas vem crescendo rapidamente nos últimos anos, e reparem bem, em 2021 as taxas globais de propriedade de criptomoedas atingiram uma média de 3.9%, com mais de 300 milhões de utilizadores de criptomoedas em todo o mundo, e a plataforma de dados da Blockchain e Analyst no ano passado revelou que a adoção global da Bitcoin em criptomoedas aumentou 881% de julho de 2020 a junho de 2021. Portanto, temos o Vietnam, que é o país com maior adoção do espaço de cripto, e em abril houve uma pesquisa realizada pela Accenture da Gemini, que descobriu que a adoção de criptomoedas disparou em 2021 em países como a Índia, Brasil e Hong Kong, já que mais de metade dos entrevistados dos seus 20 países afirmaram que começaram a investir em criptomoedas em 2021. Pronto, meus caros, em resumo é isso, nós estamos perante uma crise muito grande, uma tempestade se calhar perfeita, em que vai ser muito difícil passar por ela de uma forma, ou melhor, com um sorriso na cara, sem marcas no corpo, vai ser mesmo muito difícil isso acontecer. Agora, aquilo que me parece, e já tenho andado a dizer isto há muito tempo, porque às vezes é que eu tenho um bullish no mercado, apesar do cenário que estamos a ter, é que a adoção está aqui, está presente, chegou. Nós vemos cada vez mais notícias de adoção. Ainda hoje estive a falar para o Block Invest e falávamos no Hobby, que é um relógio que também, uma marca de relógios que também está a permitir pagamentos com Bitcoin. Portanto, já podem utilizar o Bitcoin para a Microsoft, para o PayPal, até para fazer doações no Wikipedia, portanto, é para... 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 ai, restauração de fast food, por exemplo, também podem fazer, utilizar isso. Portanto, podem comprar casas com Bitcoin também. Portanto, toda esta adoção é uma coisa que já chegou, que está apenas a crescer. E depois temos também o fator geracional. Os mundos mais novos são claramente pró-criptomoedas. Têm todos eles telemóveis, são todos eles tecnológicos. Portanto, a tendência natural será, obviamente, de uma crescente utilização da blockchain e das criptomoedas. Eu não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isto. Agora, claro, podemos passar alguns meses, um ano, dois anos, situações mais difíceis, mas eu acho apenas que será uma oportunidade de ouro para as pessoas continuarem a investir e a aproveitar aquilo que é revolucionário nos nossos tempos. Eu acho que nós estamos perante uma revolução e que não vai parar. Acho que já passámos há muito o ponto de não retorno. Vem a regulamentação, vem aos ETFs, vem isso tudo, que vai apenas ser uma fase de uma história bonita que está aqui a surgir para a blockchain e para o mundo cripto e para todos nós que estamos aqui envolvidos. Um bom fim de semana a todos. Vemo-nos no próximo episódio.